Meus amores, você está descansando um pouquinho depois que cheguei? Vou tomar um cafezinho preto aqui, meus amores. E a Jane, você sabe, do, meus amores, ganhei presente. A Laine mandou pra mim um presente de aniversário, que ela falou pra mim. Tinha comprado, mas não tinha chegado ainda. Estou bastante feliz, meu amor. Muito feliz. Eu não sei o que é ainda, é uma surpresa. Eu até vou passar um pozinho, um ovo, me dar uma arrumada, porque a gente quando vai viajar, né, meus amores, que a gente dirige, a gente fica um pouquinho abatido por causa que a gente presta atenção na estrada. Às vezes a Jane não dorme bem à noite, né? Então, por causa disso, a gente tem que dar uma retocada na maquiagem pra ficar maravilhosa, igual sempre. Presente, eu vou mostrar pra vocês, a Laine que está mandando, com tanto carinho. Quando ela era pequena, a Laine, a Laine quando era pequena, ela era assim, de fazer surpresa. Do mesmo jeito que ela faz com o marido dela, ela fazia pra gente também, né? Muito carinhosa, querida e amada. E ainda faz pra gente também. Vou passar uma paquinha, mãe. Aí, quieta. O que aconteceu, mãe? Ah, você pegou uma base que não combina comigo, foi pra ir uma coisa dentro, um bico, pra ver se que é melhor, piorou. Não gosto, gente. Olha a zona que a pessoa fez. Eu espero que ela limpe, porque é eu que limpo esse chão. ó, creme. O que é isso? Liga a luz aí. Olha lá, você compra da cor certa, tá? Essa aqui não combina. Eu compro barato demais, não tá? Oi, rainha do dinheiro. Não tô sabendo não que você ganhou na Mega Sena. Não, custa um pouco, a gente compra uma coisa melhor um pouco. Não, custa. Ah, não sabe que você importa. Ou não, fácil. Fora! Vem, Valente, vem, Pandora. Tó! Tó! Eu trouxe um pedacinho de carne pra eles, que a gente almoçou lá, né? Os cachorros. É, tem um bumbum na base, hein? Não é a base não, mãe. É o creme, então. Será? Ué, porque essa base sempre usou. Vamos mostrar a amarela ainda. A amarela. O creme acabou? Não, não. Só um pouquinho. Ó, gente, o presente da minha mãe. Ela não tá nem querendo abrir, porque, ó... Eu vou arrumar essa bagunça toda aqui, Chão. Vocês conhecem vídeo tudo, sabe? Fui? É, eu me arrumo e vocês conhecem tudo. Ô, você tá feia, hein? Meu Deus do céu. Eu saio de casa um segundo. Olha o estrago que a pessoa faz na casa. Gente do céu. Eu nunca imaginei. Eu fui ali e voltei. Olha, a Jenny falou pra falar, hein? Olha, a Jenny não tem. O quê? Nunca vi, vai, ela. O quê? Eu falei que essa base não combina comigo. Eu falei. Mas eu fui ali e voltei. Como você conseguiu? Como você conseguiu comprar uma base dessa? Eu tinha perguntei. Ué, mãe, nós usamos... Eu comprei a unha, você disse que era muito clara da outra vez. Mas é outro tipo da remessa. Essa remessa é diferente. Eu quero uma base confiada aqui em a cor. Mas sempre tá feio. Você vai abrir seu presente? Não, meu irmão, que lindo, meu irmão. Esse é o presente que a Berva mandou. É. Vamos abrir pra ver a Belém. É um ursinho de vestido. Então é uma menina. Então é uma menina. Rebelde. 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 A roupinha gravadinha. Que bonitinha essa. Muito linda. Cadê ele? Não cantava? Aqui. Aqui. É um ursinho de vestido. É um ursinho de vestido. Acho que não é. Tá cantando a roupa rebelde. Tá nada. Aqui. Deixa Que linda Tão linda É uma menina Vai mãe, abre o resto Que linda Uma vaga de flor É bonita também, né? É bonita, né? É bonita, né? É bonita, né? Bonita, rosa, linda Vamos ver aqui um creme Vai ser um da rosa mosqueta Será que ele vai passar em rosto ou do pé? Esse daqui é Dermopés Creme para afinar os pés Ué, pra que você vai querer afinar os pés? Pra ficar com os pés bonita E este aqui? Creme para afinar os pés Nunca tinha visto falar nisso É, porque tem um pé grosso Tá desfocando Esse daqui é Eu sei Esse creme aqui é pra tirar o calo do pé Máscara facial De rosa mosqueta Hum É do rosto esse Esse é pra rosto Já vai passar no pé? É máscara facial Já tá passando, mãe? Tô passando Quanto mais cedo usar, mais efeito terá Hum Abre esse pra ver Esse se for máscara facial A gente tem que passar e arrancar É? Não é? Vou colar aqui, gente Eu chamei a Cindy, falei com ela Toda feliz Com a Cindy, ele ficou com ciúme Subiu em cima da minha cama Acredita? É, é Ele é ciumento Ele quer só pra ele É máscara esse? É Vamos ver que cor que é Olha, é rosa Não é hidratante, não? Não, é máscara Depois tem que arrancar? Mas você comprou o hidratante Comprei Depois tem que arrancar, hein? Uhum Obrigada, Elainha Muito obrigada pelo carinho Amei o ursinho cantor E os creme E a flor Muito obrigada, princesa Deus abençoe vocês Um beijo no coração Meus amores Olha que bonito ficou a flor Pra alegrar a nossa vida Já coloquei num vaso, ó A flor que a Elainha me deu Ficou bonita no vaso? Elainha Olha como que tá Já coloquei o vaso aqui Agora Vou lá na dona Elainha Vou levar o dela A vinha dela Essa rosta aqui, ó Que a Elain comprou pra ela E a minha já tá aqui, ó Nesse vasinho aqui Ficou bonito? Ó Eu amo rosa Sou apaixonada Gosto demais Nesse vaso aqui Pra alegrar a nossa vida, né? Trazer uma cor maravilhosa, meus amores Rosa Cor do paixão Cor de amor Eu sou apaixonada por vocês Obrigada, Elainha Deus abençoe Mamãe amou Muito obrigada pelo teu carinho Deus abençoe Veja a hora, dá tudo certo Eu ia aí ver as crianças Não sei se é antes de fazer a cirurgia Ou depois Mas se Deus permitir Vou ficar muito feliz E agradecer a ele Eu vou lá e vou de carro Vou passar o batom Vou realçar a beleza aqui E... Tô indo Tô indo Eu te vejo Tu me beijar Ainda tenho o prazer de apertar as tuas mãos Meu amor do céu Que calor é esse? Que quinta Ai 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 A flor já tá ali, meus amores E eu vou dar uma volta pelas ruas da cidade Vou dar uma olhada aqui Os meninos bonitos trabalhando ali da... Da energia Mudando da cidade pra ficar com o carinho Bonito e simpático Por isso Por isso encontro eu te ver vida Vai lá em casa tomar um chimarrão Eu me vejo, tu me beija Ainda tenho o prazer de apertar as tuas mãos Acho que o rádio canta melhor que eu Acho que o rádio canta melhor que eu Vem cá, ô neguinha Nega Vem cá, princesa Peita, olha aqui Jane A neta da Cindy aqui, Jane É fia daquela cachorrinha que nós... Nadeuva, dona Vanilda É a neguinha essa aqui Olha o pelo dela como é que é pretinho, gente Aí, ô nega Olha que bonita Cadê a nega? Como é o nome dela? Essa é a Raja A Raja Ô Raja Netinha da Cindy, Jane Olha aí, tamanho que tá Meus amores, já cheguei em casa Olha os olhos estralados Agora vou descansar, meus amores Saí de novo, fui lá levar a encomenda Passei na casa de um colega minha E voltei pra casa Agora vou descansar meus aposentos um pouco Os olhinhos ficarem mais lindos ainda Boa noite, meus amores Boa noite abençoada Bom dia pra quem tá assistindo de manhã Boa tarde pra quem tá assistindo na tarde Que Deus abençoe você todo momento Amém? E abençoe você e a minha vida também Que quando a benção chega até você Que volte pra mim Que eu também quero ser abençoada Por esse Jesus glorioso Que eu sempre falo Que deu a vida dele Pelo nosso pecado Foi um tamanho amor que ele teve E nós necessitamos desse Jesus E convida ele pra fazer presença Na nossa casa e na nossa vida Dois mil anos depois Meus amores Vamos dar um pouco de risada Tá deitada, meus amores Deitada Uma barriga inchada Chega que eu tô jogada na cama Lá deitada Deitada Aí, meus amores Eu coloquei um chá pra esquentar E deitei Que a barriga doendo Grandona, inchada Já tá toda a vontade A gente saiu pra fora Mãe, a casa tá pegando fogo A casa tá pegando fogo Levanta, levanta, levanta Eu lá levanto Correndo com a barriga Segurando a barriga Correndo Cadê o rumo de sair? Eu olhei de um lado Olhei do outro Só tinha uma porta só E por onde eu tinha de passar Era pela essa porta Já eu correndo Segurando a barriga Cadê? Que que eu faço? Que que eu faço? Onde é que tá pegando fogo dele? Você esqueceu o chá no fogo As folhas tá queimando? Meu amor do céu Eu saí, levantei da cama Por um instantinho Eu fiquei boa Procurando um lugar De correr Do fogo Não chegou a pegar fogo Mas o chá secou E as folhas Começou a cheirar Então Aí A gente saiu igual a doida Eu falei Você faz muito escândalo Você fez um escândalo tão grande E eu olhei pra janela Olhei de um lado Olha onde tá pegando fogo Dina Olha o chá que você pôr no fogo Que você esqueceu Ah Vou dar fogo na cara E segura a barriga E corre E corre E corre Aí eu falei Que que aconteceu? O instantinho Sarou Procurando um lugar pra pular a janela Aí outro dia o sapo Você começou a gritar A Jane Agora não tem gente mais medrosa que a Jane Meus amores A Jane Paralisou e gritou Quando viu o sapo Aí eu fui lá mexer na água Não Você me gritou Você gritou comigo Aí eu fui mexer na água Eu grito assim Quase que eu pego no sapo Pessoal griteira Não Aí eu gritei Você gritou Ficou brava comigo Claro Você parece que não sei Mas é bonito hein Olha que lindo meus amores Olha Ó vou me defender Tirando o pé Vou me defender Eu vesti a minha roupa meus amores As calças não tá me servindo não Me apertando Aí eu vesti essa calça aqui Sabe meus amores Tá rasgada Não tem buraco assim Do jeito que ela fala não Tem sim Só um buraquinho meus amores Que não dá pra ver nada Rasgada Vou mostrar pro povo isso aí Você levantando e se faz só meus amores Se der pra ver alguma coisa Você deixa um comentário aí meus amores Se não der Você cinga a Jane Fala assim Zoiuda Dá pra ver meus amores Dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver alguma coisa? E um chinelo com alça? Uh Alça Meus amores Diz pra mim Você está vendo alguma coisa aí Eu não tô com a roupa rasgada Desse jeito que a Jane falou Dá sim É mesmo Feita essa Isso Tá se fazendo E um sapato Um chinelo Não Chinelo eu marrei Por causa que não podia ir de chinelo Aqui de sandália O João Não adianta tirando eu Tô feliz que eu tô com o presente Aqui meus amores Querem estragar alegria Felicidade Único Sem sorte Hã? No dia seguinte Bom dia meus amores Eita Tenho um dia abençoado por Deus Todos vocês Cheio de paz Saúde e felicidade Que vem do amor de Jesus Meus amores Eu sempre falo Aonde chegar Chega com amor Que vocês conquistam Até a felicidade E depois Pode se arrumar Isso aí Pra arrasar De felicidade De amor De paz De alegria Vou me arrumar um pouco Vou passar uma base Um pozinho ali Vamos tomar um café A gente comigo Vou fazer um café Antes Eu deixo mais O meu cabelo Amarrado Por causa que ele arma Bastante Tá crescendo E ele fica armado Aí eu pego E deixo ele mais Amarrado Sabe meus amores Qualquer coisa Ele fica cabelão Senta aqui Neste banco Vamos conversar Porque quem passou Por muitas coisas Tem muita história Pra contar Meus amores Deus é fiel Na nossa vida Maravilhoso Bendito e adorado A gente tem que ter esperança Todo momento E a nossa única esperança É Deus Que é o dono da vida Que é o dono do tempo Que é o dono do ar O mais importante Meus amores É que ele tenha amor Se nós cramar A palavra de Deus diz Olha que a palavra de Deus diz Se essa nação se converter Virei Virei outra vez Virei outra vez E sararei a terra Então meus amores Crama você Pela tua cidade Pelo teu prefeito Pelo nosso Brasil Se essa nação se converter Se essa nação se converter Virei outra vez E sararei a terra Isso quer dizer Que mesmo que Que está passando por dificuldade Por luta Por sofrimento Mesmo que esteja no pecado Se se arrepender E se converter Deus sarará a terra O que que é a terra Na nossa vida Receber uma benção Para a nossa família Receber uma benção As portas abertas Financeiras Realizar um sonho Se quer muito Ser curado De uma enfermidade Quem sabe Para o mundo E para o povo Não tem mais jeito Deus faz Permite que a pessoa sara Permite que a ciência Busca a solução Permite que sara Naturalmente Pelo poder de Deus Também É Deus tem várias maneiras De trabalhar na nossa vida Ele trabalha Do jeito que ele quer Como ele quer Porque tudo é dele Eu sou dele O mundo é dele Vocês são dele Bom dia meus amores Um dia abençoado Cheio de paz Amor e felicidade Nós devemos Lutar Nunca ser covarde Nós não podemos Desistir Contos que tira a vida Porque acha que não tem Mais solução Acho que não tem Mais jeito Mas nós não devemos Desistir Quem sabe A vitória está bem ali E a pessoa não vê Né As pessoas que tirou a vida Talvez a luta dele Já estava no fim A benção Já estava chegando Não tem mal Que dure para sempre E Deus não dá prova E luta Que você não vai conseguir Que eu não vou conseguir Também Você que está passando Por prova e luta Prova Não se preocupa Deus não dá prova Que você não consiga vencer Você vai vencer ela Você não vai morrer Na prova não Porque Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Vamos confiar nele E pegar realmente A nossa confiança nele E crer Somente crer Ponha tudo Nas mãos dele E crer Que ele vai honrar A tua fé Vai honrar a tua fé E vai honrar a minha Pela nossa confiança Que nós depositamos nele Quando uma pessoa Chega nele Ela fala assim Sueli Vai lá E faz tal coisa Para mim Eu vou Ela depositou em mim Uma confiança E eu não quis desapontar Por ela Confiar em mim É responsabilidade Então se você entregar Nas mãos de Deus E confiar Com certeza Ele vai dar vitória E eu tenho certeza Sem medo de errar Deus não faz Mas nós temos que ter fé Nós não podemos desistir E nem desanimar Muitas vezes nós desanimamos Fala assim Mas você desanima Desanima E chora E entristece também Mas Deus entra E alegra Vem o desespero Mas Deus Tem sustentado até aqui Tem durado muito pouco o desespero Tem durado muito pouco o choro Porque daqui a pouco Porque daqui a pouco eu me alegro O sofrimento também A dor tem durado muito pouco Porque Deus vem E põe as mãos Então Graças a Deus Só sofro bastante Quando a minha fé está abalada Quando eu estou um pouco desanimada Porque quando a minha fé está firme Eu não sofro Porque eu recebo a minha bênção Porque eu fico debaixo da paz Da proteção Eu fico Confiante Nós sofremos mais Quando nós Vem a desanimar E a fé abala Pelo desanima Por causa das nossas falhas Que nós somos caigas Mas Deus tem abençoado Eu estou feliz Estou contente Estou animada Estou lutando Esforçando E os sonhos de Deus São melhores Que o meu Né? Os sonhos de Deus São melhores Do que os teus Também Que está escutando esse vídeo Deus abençoe a tua casa Muito obrigada Por fazer parte do meu canal Suelidos que brilha Muito obrigada Pelo carinho que tem dedicado Comigo e a minha família Deus abençoe vocês E se Deus quiser Se Deus quiser Eu falo sempre assim Tudo vai dar certo E nós vamos vencer Vamos ser luz nessa terra E brilhar por onde andar A gente sabe meus amores Tudo que está acontecendo Está se cumprindo O fim dos tempos Né? Muitas coisas assim Que está acontecendo Coisas que vocês Já estão vendo o sinal Mas não quer dizer Que aí já é o fim A vinda de Jesus Pode demorar Cem anos Duzentos Bem menos de cem Bem menos de duzentos Bem menos de cinquenta Ou muito mais do que isso Então a gente É que tem que ficar firme na fé Vai ter aflição? Vai ter aflição Muitas aflições na terra E a gente tem que estar debaixo Da proteção de Deus Para vencer Porque agora Vem do aquecimento global A quentura O calor Chegar a cinquenta graus É muito Nós que temos que vigiar As mães não podem deixar Os filhos presos no carro Tem que tomar cuidado Procurar tomar uma água Fresquinha E com a sombra Se cuidar O povo precisa se cuidar mais Ah, mas chove Que o mar Está querendo encher tudo Vai acontecer isso Vai acontecer muita coisa O mar vai querer Tomar a beirada Então o mar Ele vai se revoltar E essas casas Em volta do mar Ele vai querer levar todas Então quem mora Na beira de mar Toma cuidado Vigie também Porque não sabe a hora Que eles vão ter que sair dali Né? Então vai acontecer muita coisa Meu amor O clima O tempo O mundo Ele vai ficar como se tivesse revoltado Então o que que vai fazer As pessoas Tem que ficar firme na fé E se cuidar, né? Lutar Esforçar Porque ainda É os sinais que tem Mas ainda não é o fim É os sinais Que vai acontecer, né? Tanto como O sol está quente demais Quando esquenta Chega a 50 graus, né? Tem um lugar 45 aqui Acho que já cheguei O mar também está revoltado A água Quando chove Chove demais Chove tanto assim Como se o mundo Está querendo falar alguma coisa É desta maneira Vou fazer o café Meus amores Meus amores Eu esqueci de falar para vocês Ontem eu fui vender Vendi as coisas Fui na casa de uma colega minha Vendi Vendi não Deixei lá, né? Se ela for ficar Ela vai deixar mensagem Vai experimentar o forte Então meus amores Fui trabalhar Não gravei Não levei o celular Mas fui trabalhar ontem Graças a Deus Estou batalhando Melhorei A barriga estava inchada Bem inchada Deu uma melhorada Está melhor A gente vê que está duro, né? Mas não está aquele tamanho Igual a barriga grande Eu acho que a culpa é minha Eu acho que a culpa é minha Se eu estou desse jeito Eu não posso ficar comendo Mortandela Ketchup Alguma coisa que faz mal Então eu como as coisas que fazem mal Eu estava bem, meus amores A culpa é minha Eu tenho que me cuidar mais Né? Mas graças a Deus Deus teve misericórdia Vamos fazer o café pra lá Eu prefiro colocar o pó de café Dentro da chaleira Com a açúcar E a água fervida, sabe? Daí ele fica mais forte Acho que vai ser mais gostoso Tomar um cafezinho, meus amores Tomar um cafezinho vindo comigo? Tomar um cafezinho vindo, com o pobre Ou seja... Tomar um cafezinho vindo... Tomar um cafezinho vindo! O que é que vem de mim? O que é que vem de mim? O que é que vem de mim? Esta é a água do meu Jesus Que a vida está Nós vamos lá há bastante tempo Eu tenho esse casaco aqui Eu gosto dele Ah sim, esqueci de falar pra vocês Eu vou ver meus netos Estou preparando pra ir ver meus netos Não vou falar o dia Mas vai ser uma surpresa Estou preparando pra ir ver meus netos Minha filha me ligou, quer que eu vou muito As crianças, quer que eu vou E eu vou lá ver eles Se Deus quiser, pedir a Deus pra abençoar Que dê tudo certo, papai Abre as portas Eu estou contente Estou já feliz Alegrando já com essa benção Que eu vou ver meus netos Se Deus quiser Aí meus amores, daqui a pouquinho eu vou sair Ontem eu falei, deixa eu pegar o celular pra nós ver de pertinho Ontem, meus amores, eu vou Vou amarrar o cabelo Tem que amarrar porque ele vai armar E eu vou sair, ó Tá grande, ó Enorme Já Ó Eles falam que no tamanho que tava Tá grande mesmo Então eu vou amarrar aqui Um dia, meus amores Quero fazer uma escova Quero ir no salão Fazer uma escova Bem certinho Fazer uma escova E aí, o que que eu vou fazer? Pra ver o tamanho que tá Marrei, meus amores O cabelo Tem que deixar amarrado Enquanto não crescer mesmo pra pesar Tem que deixar amarrado Porque senão, meus amores Daqui a pouco ele arma Fica armadinho, né E eu não fico à vontade Aí, às vezes, eu faço um cachinho Desse jeito aqui, ó Aí eu dou uma ajeitadinha assim Porque não tá prendendo tudo ainda, sabe? Eu cortei a franja E aí, quando prende pra trás Não prende tudo Aí eu deixo na frente mesmo Que você vai puxar também Fica ruim Fica ruim